Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é como ele ou ela está com você, como essa pessoa está em relação a você, desculpa, lembrando para vocês que é uma tiragem para várias energias, então adapte a sua situação, como ele ou ela está em relação a você. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, via ligação de áudio, ligação de vídeo, gravação de áudio, gravação de vídeo, tá? Então não perca tempo, participe, ok? De segunda a sexta, de 9h às 18h, tá bom? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Todos os decks são preparados antes da nossa tiragem começar. Aí, durante a gravação, eu deixo mais um pouquinho para você realmente ter a sua resposta, tá? Bom, quero lembrar vocês também que vai começar as lives no nosso canal, tá? Então, para você que quer que tenha live no canal, deixe nos comentários aí, tá bom? E hoje, a energia da mesa, a energia da nossa mesa hoje, é com a força e proteção, tá? Da nossa querida e poderosa Mãe Oxum. Coloque nos comentários todos os seus pedidos, tudo o que você deseja que a Mãe Oxum faça na sua vida. E coloque três vezes o número cinco, tá? Coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar, para que a Mãe Oxum possa concretizar tudo aquilo que você pedir nesse vídeo, tá bom? Vamos dar início à nossa tiragem. Opção um e opção dois são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, já foram casados, já foram casadas, já moraram juntos, tá? É para quem já teve algo sério, quem está conhecendo ou quem ficou com alguém, é a opção três e a opção quatro. Opção um é o cristal dourado, opção dois é o cristal roxo, para quem já foi casado ou está casado. Opção três é o cristal azul, opção quatro é o cristal vermelho, para quem está conhecendo alguém, ou para quem já conhece alguém, para quem já ficou, mas nunca teve nada sério. Entenderam, né? Vamos na primeira opção, o cristal dourado. Como ele ou ela está hoje em relação a você, que já teve relacionamento sério com essa pessoa? Traz para cá sua energia, eu sou o cigano Igor, energia da mesa hoje é da poderosa, maravilhosa Mãe Oxum. Pronto, agora está dando para ver as cartas, né pessoal? Bom, vamos lá, vamos dar início à nossa tiragem. Bom, como essa pessoa está em relação a você, essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo? Esse ser humano está querendo mudar a situação de vocês. Qual é a situação que vocês estão hoje? Essa pessoa quer mudar. Muitos de vocês estão sem se falar, estão afastados, estão brigados. Houve algum tipo de mal entendido que essa pessoa quer resolver. E vejo uma grande virada acontecendo nessa energia e as coisas mudando entre vocês, tá? Essa pessoa sabe que precisa mudar a situação de vocês e sim, haverá uma grande virada nessa situação. Por que isso? Por medo de perder você, essa pessoa vai agir. Mesmo que você não esteja com essa pessoa, mesmo que essa pessoa esteja com outra, esse ser humano aqui tem medo de te perder de verdade. Essa pessoa tem medo que você siga a sua vida de vez, tá? E elimine as chances de vocês terem alguma coisa no futuro. Então eu vejo essa pessoa escolhendo uma direção, mudando uma situação que tem que ser mudada para poder agir, tá? Ou seja, esse ser humano, hoje e hoje, está se sentindo sacrificado ou sacrificada porque sabe que tem que tomar uma decisão e não pode demorar, porque senão vai te perder. Essa pessoa tem saudade de você. Essa pessoa recorda os momentos que vocês tiveram. Estou falando para quem está separado, afastado, tá gente? Essa pessoa ainda acredita na possibilidade de ser feliz ao seu lado. E fica recordando as situações que vocês tiveram, porque esse ser humano deseja sim uma reconciliação, tá? É uma pessoa que não desistiu de você. Quando se afastou de você, se afastou pela mente. Se afastou porque agiu sem pensar, não foi com o coração. Essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Mesmo, mesmo estando afastado ou afastada, dependente do tempo, essa pessoa lembra de você com amor. Muitas pessoas não amam uma outra pessoa como já amou. Dizem até que só se ama uma vez na vida, tá pessoal? E esse ser humano te ama. É uma pessoa que ainda acredita na possibilidade de ter felicidade com você, de ter você na vida dele ou na vida dela, como uma esposa, um esposo, um marido morar junto. Essa pessoa vibra essa energia ainda, tá? De ter uma família com você ou de resgatar a família com você novamente. Essa pessoa aqui acredita que vai ter sucesso e estabilidade para concretizar isso que está sendo falado aqui. Ou seja, muitas de vocês, ou muitos de vocês, já foram casados, já tiveram uma família realmente com essa pessoa e houve esse afastamento. Para quem não teve uma família com essa pessoa, vocês projetavam ter uma família, tá? E essa pessoa lembra disso. E por isso, esse ser humano vai se arriscar ainda, tá? Vocês ainda vão ter algum tipo de envolvimento, tá bom? Pode ter certeza. Veja essa pessoa se preparando para superar algum tipo de obstáculo que está afastando vocês. Essa pessoa aqui, ela ou ele vai superar um obstáculo para poder estar com você. Sabe que tem que tomar a decisão e tem a pretensão de, nos próximos dias, tomar uma decisão. Essa pessoa aqui é um pouco imatura ou imaturo, não demonstrava sentimentos quando estava com você. Só que agora essa pessoa, com o tempo, a pessoa vem mudando, tá? Vem mudando porque vem tendo certeza do que sente. Essa pessoa vai te procurar, vai te mandar algum tipo de mensagem ou você vai saber de algum tipo de mensagem, algum tipo de informação sobre essa pessoa que ele ou ela não está atualmente passando por um bom momento. Essa pessoa se encontra num momento difícil e lembrou de você, tá? Por quê? Porque, além de gostar de você, sabe que você estava certa em determinadas situações. Certa ou certa? Então, essa pessoa acredita que ainda pode resgatar esse momento com você. É uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento. Mas, independente disso, essa pessoa vai agir, tá? Ficou muito tempo parada ou parada, não tomando decisão nenhuma, pensando no que ia fazer. Só que agora essa pessoa já sabe o que vai fazer. E vejo que já tem um planejamento em andamento que essa pessoa pretende executar. Por quê? Como eu falei, essa pessoa tem mais compreensão do que sente e do que quer em relação a você. Essa pessoa fica te comparando com a pessoa que ele ou ela possa estar, tá? Ou compara você antes com você atual, né? Então, essa pessoa hoje, hoje, sabe que vai tomar uma decisão e vai, sim, se mexer em relação a você. Essa pessoa descobriu os sentimentos que tem por você, descobriu que são reais. E nos próximos dias vai botar em ação o que ele ou ela vem desejando no momento. É uma pessoa que entende que você é uma pessoa para lutar, tá? Essa pessoa acredita ainda que vocês podem ficar juntos. Isso é pra quem está separado. Pra quem está junto, seu relacionamento vai ter uma melhora. Eu vejo as desconfianças acabando, tá? E essa pessoa se permitindo vivenciar com você um amor ainda melhor. Essa pessoa sabe da sua importância. Essa pessoa, de uma certa forma, pode ter errado com você aí. Só que essa pessoa vai fazer de tudo pra melhorar a relação de vocês. E eu vejo você tendo vitórias sobre essa pessoa. Se essa pessoa pensou em te trair, errou com você de alguma forma, essa pessoa realmente vai melhorar pela família. Vai melhorar pelos projetos que vocês vinham combinando, né? Em vez de vocês se acertando. Essa pessoa planeja te surpreender nos próximos dias. É o que a deusa do amor, a mamãe Oxum, manda te dizer. Se você quer concretizar o que foi falado, coloque nos comentários três vezes o número cinco e a palavra ativar. O que o recado da espiritualidade quer te trazer sobre essa situação? Vale a pena esperar o tempo divino estagindo na sua vida amorosa. Olha o que eu estou dizendo pra você. A espiritualidade está trabalhando nesse amor, está trabalhando nessa sua situação. Você que muitas vezes não sabe esperar, bota ansiedade, você desacredita e por isso que as coisas travam, entendeu? Coloque aí nos comentários três vezes a letra número cinco e a palavra ativar, tá? Peça com fé a mamãe Oxum, coloque suas iniciais nas iniciais da pessoa, faça o seu pedido com fé, porque a mamãe Oxum vai resolver isso pra você. A deusa do amor, gente. A deusa do ouro, a deusa do amor. Acredita no que está sendo falado, ok? Não combinou com você, pode escolher qualquer uma outra opção ou participar da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá? Fazemos também, desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Deixa eu beber meu cafezinho aqui. Muita gente aí, ó, participa do vídeo, mas as pessoas não compartilham. À medida que você compartilha, você ajuda o canal e você também é ajudado, né? Canal Crescendo, quem ganha são vocês. Coloque nos comentários três vezes o número cinco e a palavra ativar. E veja o milagre da espiritualidade acontecendo na sua vida. Opção dois, o cristal roxo. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, já foi casado ou casada ou morou junto. E você quer saber agora como ele ou ela está em relação a você. Traz para cá a energia dessa pessoa, tá? Bom, iniciamos aqui com o número três, tá? Carta três. Como essa pessoa está em relação a você? Como essa pessoa está em relação a você? Para você que teve um relacionamento sério com essa pessoa, foi casado ou casada ou está casada ou casada? Três de paus fala que essa pessoa tem desejos por você. Quer se comunicar com você. Simplesmente assim que abrimos o jogo. Essa pessoa quer deixar as coisas acontecerem para tomar a relação com você. Isso é, logicamente, para quem está afastado. Obrigado. E aqui fala que vem abundância em relação a você e essa pessoa. E hoje, em relação a você, essa pessoa tem desejo por você. Tem uma paixão forte. E vai, sim, pedir auxílio a uma terceira pessoa, tá? Amigos em comum ou até mesmo a espiritualidade, para ajudar vocês a superar uma dificuldade que mantém vocês afastados. É uma pessoa que, com certeza, você finalizou alguma coisa com esse ser humano. E essa pessoa, longe de você, as coisas desandaram. Essa pessoa está lamentando pelo que aconteceu. Hoje, lamenta. Tenha um arrependimento forte com a finalização que vocês tiveram. E, independente do tempo, essa pessoa vem pensando muito no que aconteceu entre vocês. Vem pensando muito nessa finalização. Ah, Igor, mas já tem tantos anos. Não importa. Mas agora a ficha caiu, entendeu? Essa pessoa caiu a ficha desse ser humano agora. E essa pessoa agora está dando valor a tudo aquilo que você falava. E veja esse ser humano tentando resolver esse afastamento. Tentando se reaproximar de alguma forma. A maioria de vocês vem com o gato dessa pessoa aí para você, tá? Essa pessoa vem. Vem demonstrando vontade de estar com você. Vem demonstrando que está entendendo as coisas de uma forma diferente. Essa pessoa realmente mudou. Hoje, essa pessoa vê as coisas de várias formas diferentes. Não é aquela pessoa que só enxerga de um ponto de vista. Hoje, essa pessoa vem modificada ou modificada, tá? E hoje, essa pessoa sabe o que sente também. Essa pessoa tem como realização pessoal tentar recuperar o tempo perdido com você. Essa pessoa hoje, hoje, acredita que se tivesse feito as coisas diferentes, vocês estariam juntos. Se tivesse ouvido mais, vocês estariam juntos. Então, esse ser humano tem a compreensão que vocês não deram certo por causa dele. Hoje, dele ou dela, essa pessoa sabe que errou com você. Porém, é uma pessoa que não admite erros, tá? Mas, no íntimo dela ou dele, essa pessoa sabe que errou com você e vejo buscando as melhoras aí, tá? O importante aqui é que você tem que saber que vai chegar notícias pra você ou essa pessoa ofertando uma estabilidade, ofertando pra você tudo aquilo que ele ou ela não quis fazer ou não fez quando estava com você, quando teve oportunidade. Então, essa pessoa vai demonstrar pra você que não perdeu o fogo nem a paixão por você, vai querer uma reconciliação, vai querer resolver a situação de vocês, tá? E pretende, sim, colocar os planos em prática para que vocês possam ter o momento de vocês, para que vocês possam se acertar. Essa pessoa tem a crença que vai resolver essa situação com você. Essa pessoa acredita que ainda dá tempo, acredita que você também ainda sente por ele ou por ela a mesma coisa que ele sente, tá? Dois de paus. Dois de paus fala que tem muita paixão aqui no coração dessa pessoa. Também tem ferida no coração, essa pessoa sabe que te feriu e também foi ferido. Coisas ruins foram faladas, tá? Cabeça quente. Só que essa pessoa acredita que o amor consegue resolver qualquer situação, tá? Porém, essa pessoa longe de você tem algum tipo de indecisão, não sabe como você vai receber uma mensagem ou se você vai querer receber essa mensagem. Então, por isso que essa pessoa fica devagarzinho lá. Só que essa pessoa vai criar possibilidades, tá? De saber se você vai querer esse contato ou não. Algum tipo de sinal essa pessoa vai te dar para ver se você vai retribuir o contato, tá? Fique sabendo disso. Rei de paus. Rei de paus fala que essa pessoa está tomando força, coragem para agir, como eu estou falando para você. Vai te fazer um convite, tá? Ou vocês vão estar em algum lugar na mesma hora, no mesmo momento, do nada. Alguma coisa vai acontecer que vai sim aproximar vocês. Já é o destino dando aquela força que você tanto quer para que essa situação possa ter uma resolução, né? Porque aqui os dois se gostam, mas um fica com medo da reação do outro e ninguém faz nada. Cinco de ouro. Cinco de ouro fala que essa pessoa está triste sem você. Essa pessoa tem uma certa carência. Essa pessoa pode estar até casada ou casada, ou ter alguém, mas não é a mesma coisa que era com você, tá? E essa pessoa tem remorso por não estar com você. Por isso que essa pessoa vai se mexer. Por quê? O distanciamento, o afastamento fez com que essa pessoa percebesse o real sentimento que tem por você. Então, essa pessoa vibra a sua energia, vibra a saudade, vibra a vontade de estar juntos ainda, tá? Não é, não é por acaso que você está vendo esse vídeo. A espiritualidade fala que a energia dessa pessoa está ligada a você. Por isso que você também não consegue esquecer essa pessoa. Ais de espadas. Fala que vocês vão ter, sim, uma oportunidade de ter uma conversa. Uma conversa franca, uma conversa verdadeira. E através dessa conversa, para muitos de vocês, vai haver um recomeço. Para outras pessoas, vai haver uma finalização real mesmo, tá? Ou seja, depois dessa conversa, você vai ter que tomar uma decisão. Muitos de vocês vão resolver a situação de vocês após essa conversa. Com clareza, transparência, com verdade, as coisas vão se acertar. E com isso haverá um envolvimento. Cada caso é um caso, logicamente, né? Para quem está junto, seu relacionamento vai iniciar uma etapa aonde a renovação vai acontecer. Você que está casado ou casado com alguém, está morando com alguém e acha que vai se separar, não vai. Pelo contrário, seu relacionamento vai ficar mais forte agora. Essa pessoa, por medo de te perder, vai demonstrar mais sentimentos. É uma pessoa um pouco imatura, age às vezes sem pensar, só que essa pessoa te ama sim, tá? E o seu relacionamento vai reacender o fogo, reacender a paixão, clima de desejo no ar e veja essa pessoa aí te pedindo algum tipo de perdão, de desculpa e acertando as coisas entre vocês. Demonstrando mais paixão, mais desejo, mais carinho, equilibrando as coisas por medo de te perder. E veja você saindo de uma tristeza, tá? Você saindo do isolamento, depois de uma conversa, você se acertando com o seu homozão. Gostou? Eu sou o Cigano Igor. Deixa o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Tem um recado dos anjos ainda, não sai não. Para você ativar essa energia que foi falada aqui, a energia da mãe Oxum, coloque o número cinco, três vezes no comentário e a palavra ativar para que a espiritualidade entenda a sua conexão com esse canal, com esse vídeo, com esse tema. É uma energia, tá bom? Coloque suas iniciais, as iniciais da pessoa que você gosta, tá? Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. O que os anjos querem dizer sobre a sua situação? Confia. Só isso. A espiritualidade pede para você confiar. A sua situação só exige que você tenha fé. Entendeu? Confia em você, confia na espiritualidade, confia, gente. Não tem como você dar certo com uma pessoa se você não confiar, tá bom? Se não combinou com você, você pode assistir qualquer outra opção, só que as outras duas opções são para pessoas que estão conhecendo alguém ou até mesmo para a pessoa que já conhece alguém, mas nunca foi nada sério dessa pessoa, tá? ou participe da nossa promoção aonde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas. O único canal que responde no mesmo dia é aqui, ó. Canal do Cigano Igor. Deixa eu beber meu cafezinho. Segue o nosso Instagram lá, Cigano Igor, tá, pessoal? Cristal da Cor Azul para você que está conhecendo alguém ou já conhece e você quer saber como essa pessoa está em relação a você. O Baralho Cigano responde. Vamos ver aqui agora como essa pessoa está em relação a você. Lembrando, é uma tiragem generalizada, tá, pessoal? Coletiva. Bom, para você que escolheu o Cristal Azul, preste bem atenção aqui. Cinco de Copas. Como essa pessoa está em relação a você hoje? Olha, essa pessoa aqui é uma pessoa que está arrependida ou arrependido por não ter te retribuído. Para você que estava conhecendo uma pessoa ou está conhecendo uma pessoa, essa pessoa deu uma afastadinha, esse ser humano já está arrependido e vai sim se permitir a ter uma reaproximação para vocês tentarem novamente. Vai vir, essa amizade vai ter continuação, vocês vão se encontrar e aí as coisas vão fluir naturalmente, tá? Eu vejo você, esse ser humano, tendo aí momentos aí bons, momentos onde as coisas vão rolar, gente. Se você está sozinho, significa que você provavelmente encontrou o seu grande amor aí. As coisas vão rolar, vão acontecer. Essa pessoa já se encontra arrependida e vai se permitir. Arrependido ou arrependida, tá? Quatro de ouros, quatro de ouros fala que essa pessoa já tem apego por você e não te esquece, só não assumiu ainda. Mas, essa pessoa no íntimo dele ou no íntimo dela sabe por isso que vai se reaproximar. Falo pra você, se a pessoa passou por algum tipo de problema ou tem que tomar algum tipo de decisão, tá? Pra poder dar continuidade com você. E vai sim fazer isso. Então, evite brigar, evite fazer cobrança a essa pessoa. Essa pessoa não gosta de ser cobrado ou cobrada. Isso assusta esse ser humano. Vejo que essa pessoa vai se comunicar com você, te fazendo algum tipo de convite. Aqui fala que se você quiser essa pessoa pra você aceitar esse convite, vai valer muito a pena pra vocês, tá? e esse convite vai fazer o diferencial. Então, essa pessoa, como ele ou ela está em relação a você, deseja se reaproximar, deseja te convidar pra vocês começarem a sair novamente, tá? 10 de paus. 10 de paus fala que essa pessoa resolveu seguir a vida dele ou a vida dela. Por isso que vai se reaproximar de você. Essa pessoa estava querendo dar um tempo pra si, só que agora essa pessoa resolveu parar de lutar pelo leite derramado. Provavelmente esse ser humano se separou de alguém, estava querendo insistir ainda com essa pessoa, só que desistiu e agora vai investir todas as ações em você. Essa pessoa resolveu deixar o passado pra trás e vai buscar a felicidade em você que está conhecendo alguém, você que vem conversando com alguém, essa pessoa vai se permitir ter uma oportunidade com você. quatro de paus vem estabilidade, vem momentos felizes entre vocês, essa amizade provavelmente vai virar um relacionamento pra maioria das pessoas. O importante que a mãe Oxum fala aqui é que a harmonia vai prevalecer nessa relação. Então, se você aceita o que foi falado aqui, coloque nos comentários os seus pedidos pra mãe Oxum, coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar para que a mãe Oxum abençoe esse amor novo que está pra acontecer um amor novo. O que os anjos falam dessa situação pra você? Vamos ver? Curando os problemas. O que que a espiritualidade está querendo dizer pra você? Sua vida amorosa é beneficiada à medida que você cura os problemas. Não faça essa cobrança. Não deixe problemas familiares atrapalhar você. Não deixe que coisas de fora atrapalhem sua vida amorosa, sua vida financeira. Entendeu? Aprenda a dividir cada situação no seu devido lugar. Não deixe que energia juiz atrapalhem atrapalhem a sua vida. Tá bom? Essa foi a opção do cristal azul. Coloque três vezes a palavra número cinco nos comentários e a palavra ativar. Ok? Peça a mãe Oxum tudo aquilo que você quer. Coloque as suas iniciais, a inicial da pessoa que você está gostando aí e seja feliz. Participe também da nossa promoção de eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Pessoal, preste atenção. Você do cristal vermelho, como ele ou ela está em relação a você hoje? Para você que está conhecendo alguém, já conhece essa pessoa e você quer saber como essa pessoa está. Traz para cá sua energia, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Bom, para você que escolheu o cristal vermelho e está conhecendo uma pessoa, começamos com o rei de ouros. Como ele ou ela está em relação a você? Essa pessoa aqui está pensando em ter uma relação sólida com você. essa pessoa está pensando em trazer uma estabilidade para vocês. Essa pessoa está gostando de conversar com você ou de estar com você. Em vez dessa pessoa pensando em ter momentos favoráveis com você, em deixar as coisas fluírem, porque essa pessoa acredita que está no caminho certo. Essa pessoa hoje, hoje, essa pessoa acredita que vem um período melhor entre vocês. Essa pessoa pensa-se em arriscar, pensa-se em se envolver. Essa pessoa acredita que você é uma pessoa legal para ter um relacionamento, para dar continuidade. Essa pessoa está com mais compreensão que está gostando de vocês. 10 de ouros fala de concretização, de estabilidade, chance de um novo amor. Essa pessoa acredita que vocês podem sim virar um casal. Essa pessoa acredita que vai ter êxito, vai ter felicidade com você. Está maneiro, está legal. Aqui, 3 de copas, fala que essa pessoa logo, logo, vai celebrar alguma coisa com você na área amorosa. Para quem está se envolvendo, sabe que essa pessoa tem alguém, é um triângulo amoroso, alguma coisa assim. Eu vejo essa pessoa tomando uma decisão, para quem é triângulo com atento. Existe sim a possibilidade de você ficar com essa pessoa, não é uma ilusão. Falo para você dizer que essa pessoa hoje, hoje, não vive uma situação muito boa na área amorosa e por isso, sim, você foi um refúgio para essa pessoa. Essa pessoa acredita que vocês podem sim ficar juntos e vivenciar uma vida amorosa muito boa. Essa pessoa acredita sim que vocês podem virar um relacionamento, tá gente? Essa pessoa tinha dúvida, mas já eliminou essa dúvida e vai se permitir se envolver ainda mais com você nos próximos dias. Eu vejo que essa pessoa acredita também que você sente a mesma coisa por ele e por ela e isso dá força para que essa pessoa possa investir nessa relação. Essa pessoa acredita realmente que vocês podem ter um relacionamento e podem sim dar certo, tá? Essa pessoa acha que você é uma pessoa inteligente, uma pessoa bonita, uma pessoa que valoriza as coisas boas e essa pessoa está determinada ou determinada a investir em você. Coloque nos comentários três vezes o número cinco e a palavra ativar. Ative essa energia da mãe ou chuma na sua vida. Ative essa energia, coloque as iniciais da pessoa que você gosta, coloque o seu pedido da mãe ou chuma. Gente, faça com fé. Se você colocar fé, a espiritualidade vai te ajudar, tá? Pode ter certeza disso. Lembrando, a batilagem generalizada pode bater ou não com a sua situação. Por isso, eu faço a promoção das cinco perguntas. O que os anjos querem te dizer sobre essa situação? Você merece amor, você é uma pessoa amável. Até a espiritualidade está dizendo que chegou o seu momento de vivenciar uma vida amorosa, boa, tranquila e maravilhosa. Gratidão a todos vocês. Um beijo do Cigano Igor.